Fala, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto do meu novo apartamento em Moscou, por isso que o cenário mudou aqui. E o subcast de hoje é com um cara muito brabo, diga-se de passagem, lá de Natal do Rio Grande do Norte, senhor Fernando Vulgo, brabo dos vídeos. E aí, irmão? E aí, irmão? Como é que tá? Tudo bem por aí? Tranquilidade, brabo. Explica pra galera aí por que te chamam de brabo e o que você faz da vida, de onde você é, tua idade, essas paradas aí. Fala, pessoal, então. Sou o Fernando, mais conhecido no Instagram como o brabo dos vídeos. E já trabalho há mais de um ano com vídeos animados pra stories, que a galera vê aqueles stories animados pra dropshipping, pra anúncio e tal. Então, muitos daqueles sou eu que faço. E já trabalho com isso aí há mais de um ano, desde fevereiro do ano passado. E conheci o Negão através daquela época lá da Copa, né? Que teve aquela parada do... Porra, dessa época aí, cara, se me descobriu com a polêmica da camisa, mano? Foi naquela época da polêmica da camisa. Foi aqui em Moscou. Foi, eu fiquei sabendo aí. Então, foi basicamente naquela época lá. Explica pra galera aí, irmão. Explica pra galera o que você fazia antes de mexer com o vídeo, tá? E o que te fez realmente virar o brabo dos vídeos? Então, é uma história longa que a única coisa que eu trabalhei na vida foi de telemarketing, foi uma vez só. Ah, telemarketing? Fui ligando, assim. Foi, foi. Daí eu trabalhei mais ou menos 10 meses com isso aí e era chato pra caralho. Chato pra caralho mesmo. E naquela época lá que eu já tava trabalhando, eu já não tava mais aguentando ser mandado por pessoas. Tipo, ah, você tem que fazer isso aqui. E pessoas me ligando. E, ah, era o dia todo aquela ligação e eu não queria mais aquilo. Só que depois de 10 meses, mais ou menos, a empresa teve que demitir todo mundo. Porque ela tinha contrato com a Oi e a Oi não tava aguentando mais. E teve que cortar todo mundo. Aí daí eu fiquei... Você tinha quantos anos? Eu tava com 21. 21? É, 21 anos, mais ou menos. E aí você ficou na rua e aí o que você foi arrumar? Fiquei na rua. Aí a partir disso aí, minha irmã já estudava pra concurso e me influenciou em estudar pra concurso também. Aí eu, pô, é concurso, mano. Aqui dá pra... Futuramente, se eu passar aqui, dá pra conseguir alguma coisa. Daí eu fiquei mais ou menos estudando um ano pra concurso. E tentei dois concursos. Foi daqueles da aeronáutica, do exército. Só que eu também não passei, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, não passei. Porque no meio do... Nesse tempo que eu tava estudando pra concurso, eu comecei a ver sobre marketing digital, afiliado, essas coisas assim. E comecei a meter as caras só em... Só em estudos na internet. Aí estudando, estudando, tentando... Comecei com rodemarsho, monetiza, essa época assim. E foi mais ou menos no final de 2018, início de 2019, que essas paradas não estavam dando certo. E eu já tava vendo isso aí de vídeos animados e tal. E comecei a meter as caras estudando pelo YouTube, como fazer vídeo e tal. Ah, você aprendeu a editar vídeo pelo YouTube. Você não fez escola, curso online, faculdade, não. Não, não. Mas eu me formei. Eu já cheguei a fazer engenharia civil sete períodos. Antes de quando eu tava fazendo... Tava trabalhando telemarketing. Daí acabei que não concluí. Aí eu terminei gestão comercial. Eu saí de engenharia civil... É, que é tecnólogo. É, que é tecnólogo. Dois anos, porque aí com esse tecnólogo eu poderia fazer qualquer concurso, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Aí eu não precisava de dar muito tempo. Ah, porque tua cabeça... Tua cabeça na época estava meio que voltada pra concurso. Então você fez esse tecnólogo pra te munir de armas, de ferramentas, pra passar num bom concurso. Caralho, que mediocridade de merda, hein, cara? Puta que pariu. Porra. Mas tem que entender da onde cada pessoa vem. No Nordeste é muito comum isso, né? Sim. A pessoa querer passar num concurso, ser influenciada pela família pra fazer isso, né? Muito, muito. Eu fui influenciado muito pela família. Então lá era aquela parada de você querer fazer uma faculdade, aí terminar, fazer a faculdade, aí estudar pra concurso, trabalhar em qualquer emprego, entendeu? Só que isso aí eu tava sendo influenciado muito pelos meus pais, que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia, ser influenciado pelos pais. Com certeza. E não conseguem, tipo, tocar o foda-se pra poder fazer o que elas querem, entendeu? Exatamente. Isso aí. E foi depois que eu não passei nesses concursos que eu, porra, foda-se, agora eu vou fazer o que eu quero, vou me dedicar aqui e que seja o que Deus quiser. Eu sei que tudo vai dar certo, então vamos pra cima. E foi mais ou menos já no final de 2018, início de 2019, que eu já tava aprendendo a fazer esses vídeos. E no início de 2019 eu já assistia você e tal, aí comecei a ver, você sempre tava fazendo live do Mastermind, não lembra? Um gordinho do Camarão, um gordinho do Camarão, um gordinho do Camarão. Isso, na época, isso, isso, na época do Million de Floripa. Isso aí mesmo. O Sub-25 não era tão forte nessa época, tipo, tava começando, a gente tava engateando. Você entrou um pouquinho depois daquilo ali. Foi, isso aí mesmo. Aí eu sempre assistindo você pelos stories, fazendo aqueles Mastermind online, eu, caralho, que pica, mano. Aí falo dos subcasts também, aí quando eu vi o primeiro subcast seu, eu disse, caralho, mano, que foda, mano. Todo mundo aqui que ele entrevistou, saiu do zero, conseguiu fazer alguma coisa aqui e superou na vida. E, tipo, eu assistia, tipo, uns três subcasts por dia. Não, podcast, não era, não existia subcast ainda não, era época do gordinho, isso, isso, isso. É, era três, eu assistia, pelo menos, uns três podcasts por dia, lavando louça, editando vídeo. Meu, se todo mundo aqui conseguiu sair do zero e fazer alguma coisa, eu também posso. Literalmente do zero, exatamente, eu também posso. Exatamente pra isso que serve meu trabalho, ó, pra despertar aquele negócio de eu também posso na pessoa. E aí, o que aconteceu? Você veio pra São Paulo, né, no Mastermind aí que teve. Acho que lá em, foi quando isso? Foi no Mastermind do Sub em maio. Foi, foi em maio, mais ou menos. Foi aquele que tava até o Pyong Lee lá, não foi? Isso, isso, isso. Na mansão. Foi. Isso. E aí, tipo, não, aí eu falei de sacanagem assim pra você, tem que trocar esse nome pro brabo dos vídeos. Foi porque era JF Story, aí você, pô, aí tinha que falar que era outro nome e tal, pra poder passar mais autoridade e tal. E pô, e qual o nome? Aí você falou, pô, o brabo dos vídeos, pô, o brabo dos vídeos, vamos, vamos. Aí foi até naquela época lá, tipo, quando eu saí de Natal, eu tinha visualizado tudo já. Que eu ia poder participar do Mastermind algum dia, que tive essa oportunidade de entrar. Quando eu peguei a primeira grana, eu resolvi entrar, que vale muito a pena, a galera que quiser, tiver em dúvida, ele quer entrar no Sub-25. E eu saí de casa, mano, eu vou sair de casa, porque eu vou voltar com, eu tava com, sei lá, 3 mil seguidores, eu vou voltar com mais de 4 mil seguidores, eu vou voltar que o Rayan falou que eu fui o melhor. Aí foi o que aconteceu, eu visualizei tudo. Ah, tu visualizou aquilo, tipo... Eu visualizei tudo. E eu não marquei todo mundo aquele dia, eu marquei você lá, tipo, com essa cara... O melhor do Sub-25 foi o brabo dos vídeos lá do Nordeste e tal. Aí eu já tinha visualizado tudo isso aí, eu até falei pro meu amigo, quando eu voltei, ele, porra, pica. Porque você falou, aconteceu, eu voltou. Aí eu voltei pra casa com mais moral, né? O pai lá foi divulgado pelo Rayan e tal, aí começou a vir seguidor, mas querendo mais vídeos e tal. É por isso que eu cobro 10 mil no meu story. É por isso que eu cobro 10 mil no meu story. Pois é, tem que cobrar mesmo que vale muito a pena, a galera que fica em dúvida e tal. Pra caralho mesmo. Mas isso aí foi uma história longa, porque, tipo, quando eu comecei, quando eu já tava lá naquela época, e uma pessoa que eu tive contato que me ajudou muito, que, tipo, que tava no Mastermind ainda, foi o Paulo Orione, que eu mandava mensagem pra várias pessoas, e ele foi uma das pessoas que respondeu querendo conhecer meu trabalho, mas ele não quis fazer vídeo, mas ele me deu várias dicas que mudou meu mais de certo total. Pô, que foda, cara. Um abraço aí pro Orione, que eu sei que ele assiste os subcasts. É, um... Brabo pra caramba. E aí, você foi um dos selecionados pra participar da Mansão, né? Sim, sim, sim. Isso aí foi outra coisa que eu visualizei também. Que, quando eu vi a primeira edição do... Da Mansão Mastermind? É, da Mansão. Eu disse, caralho, eu quero participar de uma parada dessa também, que deve ser foda. Na época do sapo cego, né? Do sapo cego do Luan. É, na época do sapo cego. Aí, quando você lançou o primeiro, eu até, quando você lançou as inscrições pra Mansão, eu disse, vou me inscrever aqui, eu sei que ele vai me chamar. Aí, eu inscrevi você na primeira hora, tipo, logo em seguida, ó, o primeiro selecionado aqui foi o Bravo dos Vídeos. Eu, porra, sabia. Bravo, como é que o grupo te ajudou, tá? E quem são os mais brabos ali, além do Paulo Olione, que não faz mais parte do grupo porque não quis, não quis renovar, mas ele continuou sendo amigo. Tipo, como é que o grupo te ajudou a explodir na tua carreira como videomaker pra produtos? Então, o grupo, ele me ajudou porque as pessoas que te contêm lá, são pessoas que te colocam pra cima, entendeu? Tipo, desde que quando eu fui lá pra mansão, são pessoas que me ajudaram a crescer, conversando, falando, dando dicas e tal. E isso aí é bom pra caralho porque tem muitas pessoas que não entram num grupo assim porque às vezes fica com aquela insegurança, mas tá em casa rodeada de pessoas que não agregam valor nelas, entendeu? E quando você entra num grupo assim, ajuda você pra caralho. Caramba, verdade, você já há um ano, você não mora no Nordeste, você já largou o Nordeste, e há um ano você tá com essa galera, porque tipo, vocês foram da mansão Mastermind pra aquela cobertura do Rio e agora você tá com o Mateuzinho em Curitiba. Aham, isso aí. E das pessoas que me agregaram mais, além do Paulo Olione, que não tá mais no grupo, né, mas eu considero ele pra caralho porque me ajudou muito no início. É, o Mateuzinho, que porra, pra mim é um irmão, que logo quando a gente entrou lá no Sub-25, a gente depois foi lá pro, naquele Mastermind lá no Rio, a gente visualizou tudo também de poder morar junto, de querer fazer várias paradas que a gente tá acontecendo hoje. Pô, mano, bravo. E o Posato, que quando a gente tava lá no Rio, ele também, pô, ajudou pra caralho, a gente foi lá pra casa dele. Pô, viu lá? É, o Posato. Cara, você dormiu no Posato? Caraca, que foda, cara. Várias vezes, mano, a gente já saiu várias vezes junto e tal. Engraçado pra caralho, o Posato é gente boa pra caralho, irmão. Caraca, que foda, irmão. Porra. É. Não sabia dessa tua relação aí com o Posatão, não. Ah, o Posatão é gente boa pra caralho, gente fina. Já fui lá em casa também, já fui lá em casa dele várias vezes, dormindo lá, foi pra festa, ficou bêbado junto. Caralho. Ô, 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 bravo. Cara, você é José Fernando ou é Fernando? É José Fernando. Eu nunca te chamei de José Fernando, cara. É, ninguém me chama, só Fernando e o Bolsonaro. Ô, bravo, virou bravo mesmo. Bravo, você que é do Nordeste, cara, e porra, teve uma ascensão gigantesca na sua carreira durante esse ano aí de 2019, 2020, cara, o que você recomenda, que tipo de conselho você pode dar a um moleque novinho do Nordeste aí que tá com a cabeça ou perdida ou focada em concurso público que é a mesma coisa que ser perdida? É, então, primeiramente, eu queria falar pra essas pessoas que, tipo, não tem medo de arriscar, porque às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa dependendo do que for, porque é influenciada pela família, pelo pai, pela irmã, e acaba fazendo alguma coisa que não goste e se ela não se arriscar em querer fazer outras coisas, que é o que ela quer, ela vai acabar se frustrando logo, a longo prazo, tipo, trabalhando em alguma coisa ou em algum concurso, assim, então, essas pessoas que tá nessa indecisão, assim, se você tem alguma coisa que quer mexer com a internet e tal, pô, tá com foda-se, acredita no teu sonho, visualiza o que você quer na sua vida e não desiste, certo? Bravo, literalmente, bravo. Persistir e imaginar que tudo vai dar certo, porque quando você se delica e você coloca sua força, coloca que fazer aquilo, que aquilo tudo dê certo, tudo vai dar certo, então só depende de você pra os seus sonhos acontecerem. Isso aí, irmão. É isso aí. Curte pra caraca. Ô, bravo, aproveita aí que você tá com um holofote gigantesco na sua cara e vende teu peixe, fala aí do teu serviço aí pro pessoal que pode contratar aí o caraca. Fala aí, pessoal. Então, quem quiser saber mais sobre vídeos animados, fazer vídeos ou também aprender a fazer vídeos, pode chegar lá no meu canal, o Brabo dos Vídeos. Eu também tô com um canal agora no YouTube, o Brabo dos Vídeos, que lá eu contei uma história que, eu não sei se você tá sabendo aí, mas eu fiz mais de 100 mil reais com com os stories animados. E lá no meu canal eu conto um vídeozinho que eu fiz mais de 100 mil reais em 7 meses. Então, se você quiser saber mais como que eu fiz isso aí, é só ir lá no meu canal, o Brabo dos Vídeos. Ou chegar lá no Instagram. E é literalmente só o começo. É literalmente só o começo. É só o começo mesmo. Então, pode ir lá no meu canal, o Brabo dos Vídeos, que tem um vídeozinho lá explicando. Ou vai lá no meu Instagram, o Brabo dos Vídeos também, que qualquer dúvida, qualquer coisa, pode chamar lá que eu vou estar respondendo todo mundo. É isso aí, Brabo, você faz vídeo para influenciadores, para dropship, o que mais é a tua especialidade? É, no caso, são vídeos animados para dropship, influenciadores, anúncio, empresa, qualquer coisa, e agora também tô ensinando, porque eu lancei o meu curso. É isso aí, então. O Brabo, literalmente, direto de Natal, Rio Grande do Norte, e aí pra São Paulo, pro Rio, e agora em Curitiba, virou videomaker nômade também, né? É, agora é nômade, e é só o começo. E é só o começo, tamo junto, Fernandão, cara. Valeu, irmão, tamo junto. E é isso aí, pessoal, se você quer ter uma mudança na sua vida, se você tem idade pra isso, tá? A gente tem o Sub-19, 3 mil reais por ano, e o Sub-25 a 8 mil reais por ano, e vem fazer parte da nossa fraternidade, juntar aqui com o Brabo, com essa galera toda que você viu no Subcast. E realmente, é um lugar onde o mais lento voa! O mais lento voa, tá? Você é a média das 5 pessoas com as costas, você mais passa tempo, então é isso. Tamo junto, e até o próximo Subcast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho